O que é o céu? O órgão de tubos é hoje um instrumento praticamente desconhecido, mas que ocupa um lugar de destaque na liturgia cristã. Por isso, o músico mineiro está percorrendo o Rio Grande do Sul para contar a história, a construção e o uso desse instrumento, que tem em sua composição mais de 1.500 tubos, responsáveis aí por projetar os sons. O organista esteve ontem à noite em Cruz Alta. A palestra foi no Museu Érico Veríssimo. O organista Randel Sicílio, que se considera um apaixonado por este instrumento, falou sobre a tese de doutorado que está desenvolvendo. Essa é uma forma primeiro de divulgar e assim também fazer ele voltar ao seu uso. E as pesquisas minhas, ou essas pesquisas, ou o levantamento dessa história, tanto da existência dele no Brasil, quanto da própria história do instrumento, que é muito interessante. Randel procura no Estado informações e documentos que comprovem que as igrejas dos sete povos missioneiros possuíam órgãos construídos e tocados pelos padres jesuítas e índios guaranis. Existem relatos, inclusive falando que os índios eram exímios executores, exímios organistas.